Música Antiga demanda da comunidade do Norte Gaúcho, a ampliação do aeroporto Lauro Cortes em Passo Fundo está próxima de virar realidade. Nesta quinta-feira, no Palácio Piratine, foi assinado o termo de compromisso entre Governo Estadual e Ministério dos Transportes para a liberação dos mais de 45 milhões de reais necessários para a obra. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori, ministros, deputados e lideranças da região. Os recursos estão assegurados, 5 milhões já empenhados, é um contrato de 22 meses, a primeira etapa que é a parte de pista, de faixas de segurança para o aeroporto poder operar por instrumentos, tudo isso é na primeira fase. E a parte de terminal de passageiros, táxi e ampliação de pátio, fica para a segunda parte do projeto e nós concluímos todo ele em 22 meses. A partir do convênio, o próximo passo é a elaboração do edital de licitação para escolher a empresa que vai ficar responsável pela obra. Estamos preparados para fazer e já há disponibilidade orçamentária para fazer um pré-projeto e nós vamos dar a máxima celeridade para que aconteça o mais rápido possível, até porque a expectativa e a necessidade são muito grandes de que isso aconteça logo. Nós não vamos medir esforço para que se possa fazer com toda a lisura e transparência, mas também com a rapidez necessária que o momento exige. Entre as principais melhorias previstas na obra estão a construção de um terminal de passageiros, de um novo pátio de aeronaves e a recuperação da pista de pousos e decolagens. Vai consolidar um maior número de linhas aéreas e principalmente garantir mais competitividade na atração de novos investimentos, inovações na saúde, na educação, no agronegócio, nas indústrias e no aumento do fluxo de turistas.